20º Simpósio Brasil Sul de Avicultura e 11ª Poultry Fair 20º Simpósio Brasil Sul de Avicultura, estamos aqui em Chapecó, vamos conversar agora com o presidente do Nucleovete, Rodrigo Toledo. Primeiramente falar desses 20 anos, né Rodrigo? Não é um nem dois, são 20 anos de eventos já sendo comemorados nessa data. O que você pode recordar de todos esses eventos até o presente momento? Olha, a dificuldade de fazer os primeiros eventos, depois o crescimento dos eventos, o prestígio que o evento ganhou nesses 20 anos, a mudança do Hotel Lang aqui para o centro de eventos, triplicou o número de pessoas inscritas, é um evento hoje que é referência mundial, vem gente em toda a América Latina, Então sim, são desafios novos a cada ano, a gente tentando trazer mais conectividade, mais interação dos participantes com os palestrantes. Então todo ano tem uma coisa diferente para a gente fazer. Rodrigo, esse ano supriu já as expectativas de vocês até o presente momento, a feira começando agora? Sim, mais uma vez casa cheia, a feira cheia, 44 expositores, recorde de patrocinadores, 80 empresas patrocinando o evento. Então tem, mais uma vez, um sucesso. A expectativa para os próximos eventos aí do Nucleovete, a gente tem ainda o evento de suínos, né, em agosto, e final do ano, novembro, o de bovinos, como é que está a expectativa? Sim, as comissões já estão trabalhando nesses eventos, né, o evento de suinocultura está praticamente fechado já, a comissão científica finalizando os últimos detalhes, e a mesma coisa com o evento de bovinos de leite que acontece em novembro. Agradecimentos? A todos os patrocinadores e ao público que, por mais um ano, durante 20 anos, nos prestigia aqui em Chapecó. E nosso jornal O Presente também queremos agradecer a vocês pela confiança no nosso trabalho e estarmos mais um ano fazendo parte dessa festa junto com vocês aí. Muito obrigado e sucesso para o Nucleovete. Obrigado. Obrigado.